Item 6, processo, 4.522.88, 2.015.37. Resultado da audiência pública nº 62, de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das permissionárias de distribuição de energia elétrica. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Na 39ª reunião pública ordinária, ocorrida em 20 de outubro de 2015, a diretoria deliberou pela instalação da audiência pública nº 62, para recebimento de contribuições acerca de propostas de alteração de modelo de regulação econômica das permissionárias de distribuição de energia elétrica, alteração da metodologia da revisão tarifária das permissionárias e aprimoramento das regras de revisão para as permissionárias que não aceitarem alterar seus contratos. Tais propostas foram apresentadas nas notas técnicas nº 220 e 269 da SRM e SGT, a primeira e a segunda somente da SGT. A audiência pública contou com duas sessões presenciais, nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, com o recebimento de contribuições via intercâmbio documental, que vigorou até 6 de janeiro de 2016. foram recebidas contribuições de 14 entidades, a FECOER-ESP, a Celeste Distribuição, a Serbra Norte, a Seripa, a Serpro, a Certagem Energia, Certel, Certil, Copera, Cooperativa de Letrificação e Desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a Creluz, a Electro, a InfraCop e o Sistema OCB. Em 18 de março de 2016, a SRM e SGT emitiram a nota técnica nº 90, com análise das contribuições apresentadas e a apresentação da proposta final de aprimoramento do modelo regulatório econômico das permissionárias de distribuição, é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. José Zordan, apresentante da InfraCop. Nossa saudação à diretoria Danello, em nome das 68 cooperativas de infraestrutura e energia. Saudamos o diretor Reiv, diretor André, secretário-geral, diretor Romeu, procurador, diretor Jurosa, diretor Tiago. Diretor Romeu, esse mês está fazendo três anos que o senhor foi relator da primeira metodologia das cooperativas, e naquela oportunidade o senhor disse que era a possível e não a desejável. E também foi corroborado pelo próprio diretor Tiago. Hoje o relator Tiago está na mesma situação, fazendo uma nova proposta de metodologia para as cooperativas, sendo uma para a segunda revisão tarifária e uma nova metodologia, que nós ainda consideramos, com todos os aprimoramentos e todos os avanços que foram feitos, que também ainda estão na linha do desejável, mas foi feito o possível. Então a gente vai fazer rapidamente algumas considerações. Que desde 2008, quando foram assinados os primeiros contratos das cooperativas, houve um aprimoramento e um maior entendimento da própria ANEL sobre a sociedade cooperativa. Também a gente tem que levar em consideração que nos contratos assinados de 2008 a 2011 pelas cooperativas, nós temos um período médio de seis anos de adaptação e conhecimento da cultura do setor elétrico, que as cooperativas vêm aprimorando, vêm tomando conhecimento, diferentemente das concessionárias. As concessionárias têm 50, 60, 70 anos de regulamentação e elas conhecem muito bem o processo. Mas nós entendemos que, de maneira satisfatória, as cooperativas têm atendido esse regramento. Também é importante nós destacarmos que a sociedade cooperativa, conforme a própria foto mostra, ela é regida, e tem o maior entendimento da própria ANEL com relação a isso, por decisões colegiadas, que são a assembleia das cooperativas, que são um grupo de pessoas que se reúnem e tomam as decisões. E esse aí também é o grande conselho de consumidores das cooperativas, os associados que se reúnem para participar dessas assembleias. Muitas vezes, como as cooperativas têm 10 mil, 5 mil, 40 mil associados, não é possível levar todos os associados numa mesma assembleia, são feitas mini-assembleias e eleitos representantes dessas assembleias que participam das reuniões. Essas aí são outras assembleias, cooperativas com 600, outras com quase mil associados, participando dessas aprovações das contas das cooperativas. O próprio legislador diz que as cooperativas devem ter a regulação própria. Entendemos que esse é o principal objetivo da metodologia que está em andamento hoje, que vai ser aprovada. A nossa preocupação, inclusive, eu acho que no entendimento da própria SGT, da SRM, a nossa preocupação é com o prazo de 120 dias para as cooperativas se manifestarem pela nova metodologia que vai ser aprovada. Como as cooperativas vão ter que passar por assembleias para aprovar essas novas regras, e como até o mês de março de cada ano as cooperativas são obrigadas a fazer assembleia, muitas cooperativas já fizeram assembleia e poderiam ter posto em pauta. A nossa preocupação é que está sendo dado um prazo, Tiago, de 90 dias para as cooperativas. A gente não sabe se é factível, nesses 90 dias, as cooperativas poder atender. Por quê? Porque além da nova assembleia para aprovar a vinculação, a nova metodologia, tem toda uma burocracia de encaminhamento e documentação junto à mobilização dos associados e juntas comerciais. Então, após a adequação do estatuto registrado nas juntas comerciais, o que leva tempo e é burocrático, essa é a nossa preocupação. Entendemos também que para realizar a assinatura do termo de aditivo, o prazo de 90 dias não seria suficiente. Aqui também no artigo 29, não está bem claro ainda, diretor Tiago, conforme está sendo colocado aí, que com relação a... com relação a... se a ANEL vai realizar revisão e reajuste tarifário para as cooperativas que já passaram pelo período que seria até a aprovação de hoje da revisão. A lógica que nós entendemos seria a realização de revisão e reajuste retroativo. Na nota técnica 90, no anexo 2, fala da data base do processo tarifário e está sendo proposto 30 dias para as cooperativas se manifestarem para apresentarem a receita requerida. Nós também estamos achando que o prazo de 30 dias é pouco, porque além da parcela A que a cooperativa vai saber, depois do reajuste da concessionária, ela precisa também definir a parcela B dela. Então a composição da receita requerida que a cooperativa vai encaminhar é a parcela A, que é o suprimento, que é a ANEL que vai definir através da parcela A, e a parcela B é a cooperativa. Então a gente tem dúvidas, ainda estamos estudando, se há tempo, nesses 30 dias que está sendo proposto, para a cooperativa apresentar a receita requerida, porque ela vai ter que passar pelo conselho e vai ter que aprovar também. Isso que ela vai ter que ver se os estatutos dela já estão adequados para fazer essa aprovação somente pelo conselho, que essa é uma das normas que está na nota técnica. Tem que estar claro no estatuto que o conselho possa aprovar essa metodologia e que não precise passar pela Assembleia. Nós entendemos também, diretor Tiago, ali no anexo 3, foram alteradas as datas de revisões e reajustes das cooperativas, que variam de 34 a 137 dias. Salvo o melhor juízo, nós entendemos que há um erro de impressão aí. E na média, na média, ficam 53 dias. Só para um exemplo, tem uma cooperativa de Santa Catarina, que a revisão dela normalmente é setembro, e foi jogada para dezembro, 22 de dezembro. Então eu não sei se é um ajuste aí de tabela, diretor Tiago, que precisaria ser feito e analisado. Acho que também não é tão difícil assim. Esse aqui é uma outra verificação na redação, que nós entendemos que a redação, nesse artigo 56, não está claro. Porque pelo nosso entendimento, o texto da NEL, como não está claro, a gente entende que seria a sugestão, o texto conforme está embaixo. Isso também é questão de ser verificado pela equipe dos seus assessores. Com relação ao PRORED 8.4, item 19, diz que a revisão, os valores da parcela B vão ser anualmente corrigidos pelo IPCA e pelo crescimento do mercado de baixa tensão. O nosso pleito, pelo crescimento do mercado de baixa tensão, o nosso pleito é que seja considerado IPCA quando houver redução no mercado, pois os custos fixos não decrescem para redução. Ou seja, a gente não quer que quando há uma redução de mercado, haja uma redução, porque isso não está claro também na nota técnica. A nota técnica diz que é crescimento do mercado mais IPCA. E se há de crescimento do mercado, como está ocorrendo agora, a gente considera que no mínimo deveria ficar com IPCA e não haver uma redução. Isso não está claro na nota técnica. Então, em síntese, já quase cumprindo o tempo estabelecido, nós solicitamos que com um prazo de 120 dias para assinatura dos contratos aditivos, a data base que seja para 60 dias, que o valor da parcela B não seja considerado decréscimo quando houver redução do mercado, e também aproveitando, já que vai haver uma alteração, vai ter um aditivo de contrato, diretor Romeu, tem cooperativas que têm contratos com 20 anos e tem cooperativas que têm contratos com 30 anos de vigência. Já tem um estudo sendo feito pela SCP de passar todos os contratos com 20 anos para 30 anos, conforme regulamenta o artigo 23 da lei 9074. Então, a gente está pedindo já para aproveitar uma etapa de desburocratizar o processo. E, finalmente, diretor Tiago, nós no próximo dia 6 de abril, nós vamos fazer um encontro com as cooperativas para detalhar, estudar e analisar com as cooperativas essa nova metodologia. E, informalmente, já convidamos que o senhor puder fazer presente, junto com os técnicos da SRM e da SGT, será uma satisfação recebê-los. Em Florianópolis. A gente vai definir ainda o local, mas vai ser em Florianópolis. Então, é isso aí que a gente tinha para apresentar. Agradecemos a atenção. Obrigado. Obrigado. A localização, eu acho que ajuda, viu, Jornal? A localização do evento, eu acho que ajuda. Mas é só eu, viu? O convite não foi extensivo. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O C62 propôs um novo desenho regulatório para as cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica, cujo objeto principal é permitir maior flexibilidade na definição das tarifas, porém, mantendo-se as características do serviço público regulado. Então, aqui a gente busca conciliar de maneira mais apropriada o princípio da atividade cooperada com o princípio do serviço público. Os dois, bastante privilegiados na própria Constituição. Então, teria que conciliar essa forma de prestação de serviço. As contribuições recebidas podem ser agrupadas em quatro tópicos. Proposta de termo aditivo ou contrato de permissão, a ser regulamentada pelo submódulo 8.4. Dois, a metodologia de revisão tarifária para as permissionárias que não assinarem o termo aditivo. Três, subsídios na tarifa de suprimento. E quatro, a própria estrutura tarifária. Em relação ao primeiro item, que é o termo aditivo ou contrato de concessão, as contribuições recebidas referente ao termo aditivo do contrato tratam, sobretudo, da aprovação do pleito de receita requerida em Assembleia Geral, do preço teto e do prazo para assinatura do termo aditivo e regularização das cooperativas que atendam a consumidores não associados. E da possibilidade de arrecadação adicional de receita compatível e com os custos previstos dos consumidores associados. Então, a proposta de alteração na sistemática de reajustes, levadas à audiência pública, apresentou um processo anual para definições de tarifa em data pré-definida, na qual a permissionária deveria encaminhar a sua receita requerida, com estudo devidamente fundamentado, a ser utilizada como base para a definição das tarifas. A exigência de aprovação à Assembleia Geral do pleito dessa receita requerida foi amplamente discutida e as contribuições sugerem que o pleito seja aprovado apenas pelo Conselho de Administração na cooperativa e não necessariamente a Assembleia Geral. Segundo essas contribuições, o Conselho Administrativo exerce, por delegações associadas, a gestão econômica e financeira da cooperativa, na forma da Lei nº 5.764. Para tanto a SRM e a SGT, propõe que o contrato preveja duas alternativas. A primeira é que a permissionária inclua em seu estatuto, após aprovação à Assembleia, uma delegação expressa ao Conselho de Administração para envio do pleito de receita requerida. Nesse caso, os associados estarão tacitamente concordando com os valores encaminhados à ANEL. Não havendo essa delegação expressa, o pleito deverá ser aprovado em Assembleia Geral. Com isso, nas duas alternativas, a garantia de que os consumidores fizeram parte, direta ou indiretamente, da decisão acerca do pleito. Outra questão bastante discutida foi o preço-teto estabelecido pela ANEL para as tarifas. As tarifas propostas pelas cooperativas estariam sujeitas a um patamar máximo, definida a partir da comparação com outras prestadoras desse serviço. Nesse quesito, a principal preocupação é a possibilidade do preço-teto estabelecido não ser suficiente para a realização dos investimentos necessários para a prestação do serviço de distribuição. Outras contribuições alegaram também que os valores propostos na AP-62 são baixos e poderiam implicar na redução de tarifas atuais para boa parte das cooperativas quando da redução dos subsídios na tarifa de energia da supridora. Tendo em vista as preocupações levantadas, as áreas propuseram uma nova abordagem. Ao invés de estabelecer um teto sobre as tarifas, a proposta consiste na definição de um teto sobre a receita da parcela B pleiteada pelas permissionárias. O teto estabelecido consiste na parcela B considerada no último processo tarifário atualizado monetariamente multiplicado por 1.2 Então, tem uma margem de 20% que seria estabelecida como teto para propósito de preservar alguma flexibilidade e evitar que variações acentuadas de mercado afetem sobremaneiro o fluxo de caixa das cooperativas. As áreas ressaltaram também que a proposta está calcada em uma premissa fundamental. Qual seja, a relação direta entre a parcela B encaminhada pela permissionária e aquela que será considerada no cálculo de sua tarifa, que gera um incentivo para que haja controle, regulação e fiscalização desses valores por parte das próprias permissionárias. Aqui a gente resgata e ressalta o princípio da atividade cooperada, em que o usuário do serviço é o próprio prestador. Então, não haveria um conflito de interesse explícito aqui. É esse reconhecimento que permite com que a gente adote essa abordagem. O problema é que a parcela A é um pass-true e se a gente fizesse o limite na forma como fazia antes, ficava muito sensível à eventual alteração por decreto da forma de subsídio às permissionárias. Então, o que a gente está dizendo é que para fazer uma proposta de regulamento neutro à política de subsídio, nós fizemos essa abordagem. E para que essa premissa seja válida, pelo menos os subsídios deveriam permanecer sobre a parcela A. Então, se essa premissa for mantida, a forma como nós fizemos a análise continua válida e pode ser implementada. Eventualmente, uma alteração de subsídio que transborde parcela A para parcela B teria que rever esses limites de modo que os contratos às permissionárias preveem que o limite pode ser alterado por regulação da ANEL. Evidentemente, nós vamos fazer um acompanhamento com base nas premissas hoje colocadas. algumas contribuições também solicitaram que a ANEL especifica um prazo razoável para as permissionárias optarem pela assinatura do termo aditivo ao contrato de permissão e outras solicitaram a possibilidade de voltar ao modelo anterior futuralmente. As superintendências propõem um prazo de 90 dias para assinatura do termo aditivo a contada a partir da data de publicação da resolução normativa, caso não haja manifestação à assinatura do aditivo contratual por parte da permissionária, as revisões previstas para o período conforme disposto no contrato de concessão anterior serão postergadas nos termos da resolução 471 de 2011 que estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionárias e permissionárias até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Havendo a assinatura do termo aditivo e caso a permissionária não consiga encaminhar em tempo hábil os dados necessários para o cálculo do primeiro reposicionamento tarifário, as tarifas também devem ser postergadas no termo da sobrancitada resolução. Em relação às cooperativas que atendem aos consumidores não associados, as áreas propõem que a regularização das que aceitarem o contrato de permissão dos termos propostos e o prazo para aceitação, neste caso, seriam 180 dias. Então, aqui a princípio eu tinha acatado a proposta de prazo de 90 dias das áreas, mas eu não vejo maiores prejuízos em se a diretoria concordar em estender isso em mais mais de 30 dias. Aqui também, nesses dois paráforos, nós tentamos estabelecer uma regra de transição, porque no prazo da adesão vai haver vencimentos do período de revisão. Então, se estabelece a regra transitória já utilizada, inclusive, na última reunião de diretoria, no caso das séries. Então, se se mantém a tarifa vigente e no próximo exercício se faz a revisão. E aí, seria a forma, inclusive, para aquelas que aderirem e não tiverem prazo, porque eu posso aderir a menos de 30 dias da data da revisão, então, também não havia prazo suficiente para realizar a revisão na forma proposta. E no que tange a proposta de permitir à promissionária de utilizar a fatura de energia elétrica para arrecadar exclusivamente dos consumidores associados adicional de receita compatível com os custos previstos nos 12 meses subsequentes, diversas contribuições ressaltaram que as cooperativas já possuem prerrogativas de arrecadar valores adicionais e tal prática permitiria a cobrança de tarifas diferenciadas. Logo, tal proposta seria como bem apontado sem efeito. Então, nós tiramos aquela possibilidade de cobrar via fatura. Aqui, eu acho que faltou mencionar que solicitaram a volta do modelo futuramente, não é possível voltar. nós entendemos que aqui a resolução caminha para frente, aquelas que aderirem a esse modelo estariam então mantidas sem o direito de voltar e, obviamente, preservado a possibilidade de haver motivação técnica solicitar uma revisão da norma futura. E aí, a gente abriria, mas não é um direito já contratual de retornar. é simplesmente o reconhecimento de que as normas dentro da agência, embora prevejam e privilegiem a segurança jurídica, a gente não tem nenhum compromisso de, eventualmente, identificando o que não funciona, de rever. Então, é sempre uma questão de evolução da norma, preservada, obviamente, a segurança jurídica, por isso que não fica o critério de oscilar entre uma possibilidade e outra. Isso só seria possível mediante uma nova revisão normativa. Então, item 2, a metodologia de revisão tarifária para as permissionárias que não assinarem o termo aditivo, as contribuições nas mudanças de regras de revisão e reajuste a serem aplicadas. As permissionárias que não assinarem o termo aditivo abordaram os seguintes tópicos, o custo de capital, os custos operacionais e a base de remuneração. As superintendências ressaltaram que um dos motivos para se alterar o modelo de regulação econômica das cooperativas de eletrificação é dar flexibilidade para realizar seu planejamento orçamentário. No novo modelo proposto, cada permissionário poderá definir seus valores de custos operacionais, custo de capital, volume de investimento, amortização e etc. A abordagem que cada um irá usar compete aos próprios associados, direto ou indiretamente através dos seus administradores. Esse modelo é mais adequado do que aquele em que a ANEL define a tarifa utilizando caixa de ferramentas regulatórias utilizadas para concessionárias e distribuição, porque essa caixa de ferramentas não se aplica diretamente às cooperativas. O resultado pode ser a imprecisão do cálculo interferindo de forma indesejada nas escolhas dos próprios associados. Por exemplo, se os associados entendem que precisam reajustar os salários dos funcionários ou realizar um investimento específico para melhorar a qualidade do serviço, não é interesse que a ANEL classifique essas despesas como ineficientes ou não prudentes. Afinal, os próprios consumidores decidiram arcar com aqueles custos. Consumidores esses que são os próprios cooperados. Por isso, não se investiu em aprimorar a caixa de ferramentas e adaptá-las à realidade das cooperativas. Isso porque a melhor alternativa metodológica é aquela em que os próprios consumidores definem seus custos operacionais. Esse é o modelo proposto no termo do aditivo do contrato de concessão. Então, nós mantivemos a outra, mas o nosso esforço de melhoria é na proposta nova. Vejamos, por exemplo, a discussão sobre o custo médio ponderado do capital. O artigo 24 da lei nº 5.764 estabelece que a cooperativa pode pagar uma remuneração aos associados pelo capital aportado na cooperativa. O artigo diz aqui, em destaque no parágrafo 3º, que é vedado as cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às cotas partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios financeiros ou não em favor de qualquer associado ou terceiro exceto anos os juros até o máximo de 12% ao ano que incidirão sobre a parte integralizada. A gente grifou exatamente esse pedacinho dos juros. Dado que a cooperativa pode pagar juros aos associados, qual seria a taxa ótima de remuneração? A metodologia que mais se adequa à realidade das cooperativas é aquela em que cada cooperativa define em assembleia com a participação de todos os consumidores e a taxa que os mesmos julgarem adequadas, pois eles irão arcar com esse custo. Algumas cooperativas podem julgar que não é apropriado remunerar os associados. Outras vão eventualmente entender que a remuneração deve ser equivalente à Selic ou a uma taxa alternativa qualquer. Como definir uma taxa ótima neste contexto? O mesmo raciocínio se aplica aos custos operacionais e à base de remuneração. Portanto, as superintendências entendem que não há elementos justificáveis à mudança na metodologia atual. Em relação ao item 2.3 dos subsílios, na proposta que abriu a audiência pública conforme descrito na nota técnica 266, foi recomendado manter os atuais níveis de desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição definidos na primeira revisão tarifária e a redução da tarifa de energia de TE à proporção de 25% ao ano a partir da segunda revisão tarifária conforme está previsto no decreto 4.541 de dezembro de 2002. Muitas contribuições apresentaram propostas alternativas. As permissionárias demonstraram a preocupação acerca dos efeitos da redução dos descontos na TE sobre as tarifas atuais. Em sentido oposto, a Celeste preocupado com a diferença entre as tarifas pagas por seus consumidores e os consumidores das cooperativas supridas por ela apontou distorções tarifárias dentro de um mesmo Estado, uma vez que as tarifas das permissionárias são inferiores aos da supridora e portanto pleteia redução integral e imediata dos descontos aplicados na tarifa de suprimento. O tema, como eu nas duas oportunidades de sessão presencial tive a oportunidade de ressaltar, ele é de competência do Poder Concedente que no caso é a presença da República via Ministério de Minas e Energia e tem que estabelecer isso mediante decreto. Nós o que fizemos foi uma adequação na nossa proposta para ela ficar mais flexível em relação à adequação de qualquer alteração neste decreto. Em relação à estrutura tarifária na nota técnica 269 foram feitas duas propostas de ajustes na metodologia de estrutura tarifária das permissionárias quais sejam a definição das tarifas de referência para as componentes tarifárias que compõem a tour de transporte na mesma forma como são definidas as demais componentes tarifárias e dois para que os processos reajustes nos processos reajustes a utilização das tarifas base econômicas da própria permissionária em vez de tarifas de aplicação. As contribuições não apresentaram objeção à mudança proposta no entanto solicitaram que o regulamento abra um espaço para que as permissionárias possam propor alterações em sua estrutura tarifária. De fato as tarifas de referência da supridora podem não apresentar de forma precisa a estrutura de custo permissionária suprida. Por isso há a possibilidade da permissionária solicitar o cálculo de uma estrutura tarifária conforme disposto no módulo 7 do PRORESH, ou seja, utilizando a mesma metodologia aplicada a constitucionária de distribuição. Então nós de certa maneira estamos dizendo que esse pleito já está contemplado. Em conclusão reitero que a proposta consolidada e devidamente fundamentada na nota técnica 90 representa uma mudança em relação ao tratamento regulatório das permissionárias de distribuição no que tange à regulação econômica e à definição das tarifas. Na sua elaboração buscou-se desenhar um modelo que avançasse no sentido de permitir uma regulação mais branda e adequada à necessidade das permissionárias e ao mesmo tempo que preservasse os benefícios obtidos no passado com a sua regularização. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.022.88 de 2015 e de 2037 voto pela emissão de resolução normativa na forma de minuto anexa a qual aprovo o termo aditivo do contrato de permissão e o submódulo 8.4 as revisões seguintes do submódulo de procedimento tarifário do PRORET 8.1 revisão 8.2 e 8.3 Em relação à sustentação oral além do prazo de mudança de 90 para 120 dias de adequação que eu acho que pode ser razoável se a diretoria concordar foi dito que precisaria de 60 dias entre a definição da parcela A e a definição da receita requerida neste caso eu acho que é exagero porque a parcela B depende da parcela A de certa maneira e a permissão pode começar os estudos antes o que ela precisa fazer é somar os dois os dois efeitos o parcela A já definido anteriormente com a parcela B conhecida e aí eu acho que 30 dias é um prazo razoável então esse seria o voto em discussão nesse caso particular eu acho que ampliar o prazo de 90 para 120 dias também eu acho razoável porque não adianta colocar um prazo que não é que pode não ser compatível com a própria governança da permissionária então a não ser que isso trouxesse um prejuízo ao processo que eu não identifico a outra questão é qual é o prejuízo que teria de ampliar de 30 para 60 dias não entendi assim tem algum prejuízo A gente procurou não definir um prazo que ao mesmo tempo desse algum tempo para ela apresentar os pleitos mas também que não ficasse muito distante do reajuste da supridora porque você pode ter variações muito grandes de parcela A e aí se demorar muito vai ter ou um benefício exagerado ou um prejuízo muito exagerado para a supridora então por isso que a gente não gostaria de distanciar muito aquele caso que foi apresentado de 137 dias é porque tem permissionários que tem dois supridores entendeu então aí a gente fez um meio termo aí entre as datas dos reajustes das tarifas de suprimento então esse é o dilema então sim de fato dá um prazo maior por outro lado o prejuízo pode ser grande porque as diferenças podem ficar distantes eu entendi aí o que o Tiago está ponderando é que realmente como não tem essa dependência ele pode ir trabalhando essa informação com antecedência em relação a definição da parcelar eu acho que podia sinalizar com esse prazo claro se a realidade demonstrar alguma coisa diferente se alguma coisa pode ser reavaliada pode ser revista se ficar muito complicado bem também queria só fazer alguns comentários primeiro concordar com o Jordan que de fato desde o começo do início do processo que foi a questão da regularização das permissionárias passando pelo processo de definição da metodologia de revisão da primeira vez até agora eu acho que eu concordo que foi um crescente a compreensão no caso da ANEL da questão das cooperativas dos papéis das prerrogativas da governança das cooperativas é uma situação realmente diferenciada acredito eu que também do lado das cooperativas como você bem colocou é um mundo meio que novo essa obrigação esse compromisso com as regras com os regulamentos especialmente no que diz respeito à definição do processo tarifário eu acho que é um aprendizado mútuo nesse período claro que a metodologia anterior ela já como você bem colocou já era sabido que algumas evoluções precisariam ter mas naquele momento tinha que definir uma metodologia particularmente eu acho que caminha na direção desejável que é de simplificar no limite a gente tem defendido a tese de que se não houvesse o nível de subsídio que tem para a atividade e o fato da cooperativa atender público indistinto portanto não cooperado não houvesse as duas questões eu diria que no limite era desejável que a cooperativa em assembleia decidisse a tarifa porque é uma situação muito diferenciada como você comentou e o próprio relator que o cooperado é o próprio usuário do serviço não há o conflito do acionista que legitimamente quer potencializar seu ganho com o interesse do consumidor então aí há uma certa convergência de interesse então isso poderia ser feito mas de fato não podemos avançar até esse ponto porque tem uma dependência dessa questão do subsídio que o público pagador é outro e tem que entrar a interferência do poder público e a questão do público em distinto que eu acho que ficou bem endereçado nessa questão acho que a forma como está sendo proposta é bastante interessante então eu acho que a questão outra do prazo já foi tratado e quero portanto aqui dar o meu depoimento de que eu tenho presenciado já tive a oportunidade como você falou de relatar o outro processo tive a oportunidade de participar de alguns eventos das cooperativas de visitar a cooperativa eu acho que é notável o esforço que vocês tem feito no sentido de ter esses avanços é claro que a gente também conhece a distância às vezes que tem das diversas cooperativas quer seja no nível de controle interno que tem na sua organização no nível de governança que tem nas condições inclusive do próprio mercado que atende então eu sei que vocês tem feito um grande esforço também no sentido de trazer todo esse universo pra um patamar de evolução de governança compatível com o nível de exigência que o regulamento impõe porque realmente ter um fluxo de qualidade desculpa um fluxo de informação de qualidade é fundamental para que o processo seja também exitoso então eu acho que essa proposta que traz o diretor Tiago eu acho que um esforço conjunto das áreas da ANEL de vocês no sentido de evoluir na direção que eu acho que devemos cada vez mais caminhar que é de simplificar e de ter a menor interferência possível do órgão público numa situação que é toda diferenciada das cooperativas ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por aprovar o termo aditivo ao contrato de permissão e o submodo 8.4 é a revisão dos seguintes submodos procedimentos de regulação tarifária PRORET o 8.1 diz respeito revisão tarifária o 8.2 e ajuste tarifário e o 8.3 estrutura tarifária próximo item assim